Eu sou um parceiro, também, com o Pato de Minas, com o Sr. Paulo Paulo, no André Porto, mandou essa presença de Campo Lívia para o Rezador, e ele se disse que ele é todo permeado, ele é todo ensimismado, ele é todo feito para curar, para sanar, para esse tempo todo que ele está vivendo, de tanta dureza, dureza da alma, dureza da gente, e vamos apelando para os redadores, para os cantadores, para os poéticos. Um beijinho de maravilha. Se me contas o que sentes, faço conta que me querem. E como beijinhos, beijinhos, como perto são os amores. Os que são concebidinhos, e os beijinhos de manaflores. Os que são concebidinhos, e os beijinhos de manaflores. A segunda vez, amigas, na terça, numa casa, na casa, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na união. O salado da união, uma leve desacena, a totália, o divina. A bênção é cedida, uma honra respiração A postura de casa, a casa de mais canção A vida se pega a mesa e a mesa, o coração A postura de casa, a casa de mais canção A vida se pega a mesa e a mesa, o coração Os domingos são diversos, mãos, flores, saia, feia Bate o salão da peça, o mesmo tirão da brisa eterna Onde todos ficam pretos, movimentos são os amores Os que são por cimentinhos e os princípios de manaclores Os que são por cimentinhos e os princípios de manaclores Os que são por cimentinhos e os princípios de manaclores Os que são por cimentinhos e os princípios de manaclores